Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Poliana Mendes do canal Pequenas Coisas e hoje eu venho trazer novidades pra vocês. Mais uma vez a Chica Lu chegou arrasando aqui pra vocês. A loja já faz parte do nosso time, é um verdadeiro sucesso. Eles trabalham com vestidos, com saias e agora entrou nas calças, gente. São calças lindas, tá? De qualidade, com precinho de 30, com preço máximo de 35 no atacado. O atacado aqui da loja é somente 10 peças, você compra com muita facilidade, o lojista envia para qualquer lugar do Brasil. Então o vídeo de hoje é focado em calças. Como vocês mesmos sabem, né? Eu estou falando da Chica Lu, que se especializou agora somente no online pra melhor atender você. Confere esse vídeo porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão amar. Eu vou apresentar pra vocês as peças de apenas 30 reais no atacado. Gente, só 30 reais é extremamente acessível. Eu fico pensando, né? 30 reais é tão acessível, né, pessoal? E um modelo bonito, possui elastano, tem grade, tem cores variadas também. O que mais tem aqui na loja é variedade, tanto de cores quanto de modelos também. Eu gosto muito de jeans escuros, gente. Olha que pegada mais estilosa. Precinho só 30 reais no atacado. 10 peças a lojista vai enviar pra você em qualquer lugar do Brasil. Eu posso dizer pra vocês que vocês vão gostar muito. A lojista é muito confiável. Como eu falei, já faz parte do nosso time há bastante tempo e ela vem inovando, né? Vocês pedem, ela faz. Ela já entrou pro nosso time aí com vestidos, com saias, com calças. E esse vídeo nós estamos focados somente em calças, tá, gente? Vale muito a pena. Olha só, pessoal, mais um modelo lindo pra vocês. Lembrando que a Chica Lu trabalha com numeração até o 46. Olha esse aqui, vão por esse jeans aqui, né? Que custa apenas 30 reais no atacado. É uma lavagem mais escura. Gente, jeans não sai de moda. Eu sempre vou falar isso pra vocês. É uma das peças que eu acho que é mais atemporal dentro de um armário feminino mesmo, tá? Barato, de qualidade, né? Pra vocês aí, sacoleiras e lojistas. Pode comprar, gente. É uma tendência que vai bem o ano inteiro. Eu acho que todo mundo que vai fazer uma comprinha hoje, que vai numa loja, mesmo que você vai só pra comprar uma blusinha, mas se você tem ali um jeans, a gente quer, né? Barato demais, acessível e realmente pra vocês, sacoleiras e lojistas de todo o Brasil, ganhar bastante dinheiro. Aqui você encontra peças de 30 e 35 no atacado. Essa que a Evelyn está vestindo custa apenas 35 no atacado. Meninas, vale muito a pena. É barato demais. Só 35 no atacado. E aqui tem muitas peças de 30 também. Essa ficou muito bonita. Veste muito bem. O jeans possui alastano, tá? Pessoal, Evelyn, dá uma voltinha. Gente, olha o bumbum, gente. Que coisa mais perfeita. Eu falo que se encaixou, né? Ela também tem umas pinces assim na lateral. Olha que gracinha. E é um modelo, né, que vem todo coladinho, toda extensão da peça. Precinho, como eu falei pra vocês, apenas 35 no atacado. Mais um lookzinho pra vocês, né, pessoal? De 35 no atacado. Olha que gracinha. É o que eu falei pra vocês. E vou bater na tecla. Na minha opinião, jeans é super tendência o ano inteiro. E é aquela peça que você tem que ter. Se a gente entra numa loja pra comprar uma roupa específica, mas chega lá, tem jeans, meu bem, a gente compra mesmo, né? Lindo, de qualidade, baratinho, só 35. Lembrando que aqui tem uma variedade muito grande de 30 também. Eu falo que jeans a gente vai com tudo, né? Olha como a modelo está vestindo bem. E também possui alastano. Precinho, 35 no atacado. E mais um jeans aqui, né, pra vocês. Um jeans básico, né? Olha só. É aquele jeans que a gente tem que ter, né? O jeans escuro. Lembrando que a lojista, além de ter grade, ela possui também cores, né? Tanto na lavagem clara, quanto na escura. E o jeans possui alastano. Que eu sei que é um jeans que vocês amam. Outra coisa. Cosalto. Terceira coisa, porque eu estava conversando com a modelo, ela falou que o jeans, ele encaixa aqui na cintura. Então, isso aí, pessoal, é muito bom pra gente passar em vídeo pra vocês, tá? E outra coisa, pra vocês terem uma noção, a Evelyn tá vestindo a numeração 38. Que é essa que eu tô segurando aqui. Pra vocês verem, né? Ela tem um corpão, estica muito bem. E não é aquele que abraça e fica feio na pessoa, né? Pelo contrário. Abraça e fica perfeito. Meninas, essa calça veste muito bem também. E notem o tanto que o cos dela é alto. O que me chamou muita atenção mesmo é a altura do cos. E eu sei que uma das coisas que a mulherada mais ama na vida é cos alto, né? Eu, particularmente, se o negócio é baixo, eu não gosto. Então, o cos, ele é muito alto, veste muito bem. E é como eu falei pra vocês, né? Eu estava conversando com a modelo e ela mesmo, né? Citou que achou que veste muito bem por causa do cos. Embaixo também, olha o tanto que ficou bonito. E o jeans possui elastano, né? Que dá uma sensação muito boa de conforto pra vocês. A modelo veste uma numeração 38, tá? É uma excelente referência de tamanho aí pra vocês. Olha aí, gente, que lindo. Perfeito, não é mesmo? Olha, mais um modelo aí pra vocês. Essa tem os Destroid, né? Em toda extensão da peça. Gente, essa modelagem é outra que, como as demais, né? Veste maravilhosamente bem. Essa também é da linha de 35 reais. Ela tem ali o finalzinho da peça, uns Destroidzinho também. O bolso, levanta bumbum. E o que mais, né? Eu disse pra vocês que eu gostei foi a questão do cos ser muito alto. Vocês dão pra ver que esse cos, ele abraçou o corpo da mulher. É perfeito. Não tem nada errado aí, gente. É encaixou. Tá maravilhosa, viu, gente? E só 35 reais pra vocês. Meninas, esse modelo é igual o que eu acabei de mostrar pra vocês. O que diferencia é aqui a barra mesmo, tá? Porque aquela lá tinha Destroid e essa aqui não. Então, é só pra provar pra vocês e mostrar, né? Que aqui na Chica Lu tem de tudo. Que aqui na Chica Lu você vai conseguir realmente encontrar a sua peça ideal. O precinho aqui da loja é só 2, tá, gente? Nesse vídeo é só 30 e 35 para esse vídeo. Por que eu tô falando nesse vídeo? Porque a gente sempre, né? Nunca sabe. Pode ser que no próximo vídeo a Chica Lu tenha novidades, que venha com outro valor. Então, eu prefiro frisar dessa forma pra vocês. Meninas, comprem, adquiram. O contato está em toda extensão da tela. Vocês vão amar a mercadoria da Chica Lu. E sem dizer que ela já é conhecida por vocês, né? É uma loja confiável demais. Pode comprar que vai chegar tudo perfeitinho aí no conforto do seu lar. Espero muito que vocês tenham gostado de ter conhecido a linha das calças jeans aqui da loja Chica Lu. O que eu digo pra vocês é que vocês vão gostar demais, tá, pessoal? Pode comprar, pode adquirir. Tudo que a gente mostrou em vídeo é real, é verdade, tá? A lojista é muito confiável. Já faz parte do nosso time há bastante tempo. E é um verdadeiro sucesso. Tudo assim, a gente não tem reclamações mesmo pra falar, tá bom? O contato do lojista esteve em toda extensão do vídeo. Porém, eu sempre, né, ajudo vocês deixando no primeiro comentário e na descrição. Eu disponibilizo um link pra vocês clicarem e ser direcionados pra equipe do lojista. A equipe do lojista já está, assim, ó, preparados aí pra receber o seu contato, tá bom? Muito obrigada por terem assistido e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.